...pensada média, tanto no Brasil como lá, a identidade nacional média desse branco médio, né? Que é pensado como a norma. A ideia de beleza, eu trouxe essas duas copas, a menina branca aparece, beleza natural, e essa capa que é de uma mulher negra, que ainda tem uma negra que aceitam no Brasil como beleza, né? Não é a do cabelo assim, né? Ela tem os traços finos, tá? É a mais aceita. Mas aparece ali embaixo, Blacks Beautiful, edição especial traz exclusivamente modelos negros, né? Ou seja, precisa de uma edição especial que vá mostrar, ou seja, uma beleza particular. A beleza mesmo é branca. Se você colocar Mulheres Bonitas no Google, quem tiver aí aberto e quiser colocar, aparece 15 páginas de mulheres brancas, 15 páginas. Não aparece uma que não seja branca, nenhuma. Eu fiz esse teste, botei Mulheres Bonitas. Se você quer achar Mulheres Negras, você põe Beleza Negra, aí aparece. É sempre uma beleza particular, né? Não que não exista uma beleza, mas ela é uma beleza particular. Aí uma pesquisa do... Quem leu meu texto? Porque eu não quero repetir muito aqui. Eu não sei se vocês viram que eu fui perguntando para as pessoas, né? O que é ser branco para elas. E o que acontece? Se você for ver as respostas das pessoas, elas vão reconstruindo a ideia de raça superior. Ou é uma beleza superior que constitui a ideia de branco, ou é uma ideia de intelecto superior, ou uma ideia de moral superior, ou seja, está por trás uma ideia de civilização superior, que acontece com o sujeito branco. Nesse meu texto que eu apresentei aí, ele só vai falar das categorias internas de oposição da branquitude, né? Aí tem um resto do meu trabalho. Para quem não leu o texto, só vou explicar rapidinho. Eu fiz uma entrevista com brancos em São Paulo, eu perguntei para mais de 40 brancos o que é ser branco para você. Essa era a minha pergunta. Era só isso. E depois eu ia falando, ah, quando é que você lembra que você é branco? Aí eu ia mudando ela um pouco para as pessoas decorrerem, né? Sobre isso. A primeira parte que eu faço da minha tese é como essa categoria identitária, ela se divide entre nós e outros, né? E isso pensando no conceito próprio de identidade, que é nós, né? Aqui, outros aqui, essa hierarquia entre um e outro. Então, ela aparece como superior moralmente. Tem uma mulher que fala, ah, eu lembro que eu sou branca quando eu lembro que meu cabelo está sempre bom e o outro cabelo está ruim. Tem uma que fala que ela pode escolher com quem ela fica porque ela é branca, né? E, bom, tem o cara que, né, o vigia noturno que vai pensar que o negro é mais violento. Isso vai acontecer. Mas a segunda parte do meu texto, que não está lá naquele artigo, é pensar como essa própria categoria de raça, ela é hierarquizante no sentido de hierarquizar o próprio grupo de brancos. E isso eu acho que a gente pode pensar muito aqui no sul do Brasil, né? Que a ideia é que o corpo, e o corpo de qualquer um sujeito, essa ideia, ele é racializado, né? E aí eu trago uma fala aqui, que não está no meu texto, então eu vou ler para vocês. Eu pergunto para uma das entrevistadas, é, você consegue pensar uma escala de brancos? E ela fala assim, olha, consigo. Tem o branco que a pele é branca, o cabelo é escuro e crespo. Tem o branco que tem o cabelo escuro mais liso, olho claro. Tem o branco que tem o cabelo castanho claro mais crespo. Acho que o cabelo crespo está sempre pior. O cabelo liso é o sonho de consumo. Aí eu pergunto, e os traços? Ah, os traços, à medida que o nariz vai ficando menor e mais fininho, vai ficando mais branco. Apesar de que italiano tem narigão, enorme para frente. Mas eu acho isso. Daí vai dar no alemão. Se você for para a Alemanha, tu vai ver que as pessoas têm o nariz menor, mais fininho e tal. O branco mais puro é loiro de olho claro. Que horror, né? É um conceito meio nazista de raça pura, mas é assim que eu vejo. Ela fala, 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 ela faz toda uma classificação de branco. Depois ela percebe. Mas ela não tirou isso do nada. Quando a gente vê no topo a mulher branca, de nariz fina, de cabelo liso, etc, e tal, olho verde, como o topo de beleza e essa hierarquia, você vai mostrando que essa própria ideia de raça tem sempre uma ideia de origem por trás. Tem sempre uma ideia de civilização por trás. Tem outra fala que eu acho bem importante aqui, para lembrar, que como a própria categoria raça vai dividir os próprios brancos, né? Por isso que a minha tese, no final, ela chama entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Tem um branco que ele é considerado branco entre os negros, mas entre os branquíssimos, que aí depois eu vou falar o que é, ele é considerado aquele branco encardido, que é a mistura, que é aquele que se misturou. Ele pode ser o pardo, às vezes, mas é que tem uns pardos que são negros e tem uns pardos que são brancos, né? Dependendo dessa classificação, é difícil. Tinha que ter mais tempo para eu falar sobre como que funcionam as classificações raciais brasileiras. Mas, eu pergunto para um sujeito, você acha que tem diferença entre os brancos? Quem é branco para você? Quanto mais limpa a genética vinda da Europa, você tem o branco mais puro, tipo propaganda de sabão em pó, que vem do norte da Europa e Rússia, aquela região. Eu sou bem branco, deve ser a descendência Rússia. Norte da Europa é diferente do sul. Norte e sul da Itália, por exemplo. No sul, as pessoas são mais morenas, cabelo mais enrolado, por exemplo. Tem gente misturada da invasão dos otomanos. No norte, já são mais suíças, por exemplo. No sul, as pessoas são mais morenas, já é tudo mais bagunçado, mais desorganizado. Você pode ver, na Suíça para cima, onde não teve mistura, é tudo melhor. O branco brasileiro não é tão branco. Não é branco puramente branco, mesmo porque o branco brasileiro descende de Portugal. E o português é misturado. Sempre foi colônia de férias de outros povos, das Áfricas e árabes. Ou seja, ele consegue fazer toda uma classificação que está no pensamento. Ninguém aqui que eu entrevistei é louco. Tipo, está produzindo significados muito diferentes da cultura. Vamos internar. Não. Eles só estão reproduzindo no sentido que a gente pode pensar a cultura que eles estão inseridos. E essa ideia de que o branco passa a ser um branco encardido, quando ele foi misturado. Quem é do interior de Santa Catarina, aqui? Você já ouviu a categoria brasileiro? Tem uma categoria que só tem no sul do Brasil, que é que os alemães e italianos falam, Ah, aquele lá é brasileiro. Cara, é você. Então, esse aí pode ser uma pessoa que, para o branco do sudeste, é uma pessoa considerada branca. Mas ele não tem origem. Ou seja, a raça e a ideia de origem se misturam. Ele não tem origem alemã, ele não tem origem italiana. Ele pode ser português para o italiano. Ele pode ser um branco de olho castanho. Ele já é um branco menos branco. Então, tem uma categoria no sul do Brasil, que eu estou tentando pensar um pós-doc sobre essa ideia, quem é o brasileiro do sul do Brasil, que é esse branco que é um branco menos branco que ele é o brasileiro. Ou seja, a ideia de origem está sempre por trás dessa ideia de raça. Então, quando a gente fala em raça, a gente tem que pensar que tem uma ideia de origem, uma ideia de civilização por trás. Ela não é, esse fenótipo, ele quer dizer toda uma construção de significados por trás. E aí, para pensar, como eu entrevisto o pobre, muito pobre, tem um branco muito pobre que eu pergunto para ele. Ele diz assim, o que é ser branco para você? Ele é mendigo de rua. Ele fala, ah, eu posso entrar no shopping para cagar, meus colegas não. Quer dizer, na extrema pobreza, na extrema pobreza, a branquitude é um dispositivo, uma categoria de poder para esse sujeito. Ou seja, há uma coisa. E tem um outro mendigo que eu entrevisto, que ele fala, eu acho bem uma fala muito, para a gente pensar os lugares sociais, que ele fala, eu não peço dinheiro, é na Praça da Sé, em São Paulo. Eu não peço muito dinheiro, eu gosto de desenhar, eu fico ali do lado do Bradesco desenhando. É um mendigo lá que eu entrevistei. E aí ele fala o seguinte, eu ganho mais dinheiro que meus colegas negros. Ou seja, a ideia, e aí ele vai contando as falas, assim, que as pessoas passam e falam, mas o que você está fazendo na rua? Você é tão bonito, com um olho tão verde. Ou seja, com esses olhos tão verdes, como é que você podia estar aqui? O que tem atrás desses olhos tão verdes que não podiam estar lá e que um negro poderia estar? Ou seja, a ideia de que é um lugar naturalizado, esse do negro. Sociedade. E aí eu pensei, quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz uma parte nos Estados Unidos, eu tinha uma antropóloga norte-americana, que ela chama Francie Windenstwine, que ela vai pensar que pode se produzir fissuras entre a branquitude e a brancura. Ou seja, a brancura e a cor da pele, você pode ter alguma forma de que você não, pensando na psicologia, não se aproprie e legitime a branquitude. Porque se todo branco se constitui na branquitude, há que ter uma forma, e isso não é a essência, de desconstrução disso. E aí ela vai fazer uma pesquisa com mais de 120 famílias, e ela escolhe para pensar o que ela vai cunhar como letramento racial, famílias interraciais, e ela vai...